nessas companhias. Então nós temos que... Nós vamos orar, mas eu estou falando aqui. Mas não tem momento que nós vamos entrevistar esse rapaz. Aí está a dica para vocês, como é que ele superou todos os obstáculos da vida dele, e como ele conseguiu chegar até onde ele chegou, para que vocês conheçam. Bárbara se forma enfermeira, como é que a Bárbara se formou enfermeira, Letícia se formou enfermeira, pode vir dar um testemunho para nós, trazer o empresário, trazer...